Foram iniciadas as obras de recuperação da MGC 367 no trecho de 61 quilômetros entre o entroncamento da LMG 677 e da CMG 451 nos municípios de Turmalina e Carbonita, no Vale do Jequitinhonha. O diretor do DR, Rodrigo Tavares, ele vai contar sobre isso. Põe ele pra falar aí, Jarão. Mais uma obra do Provias que está em ritmo acelerado. A rodovia 367 entre Carbonita e Turmalina são mais de 61 quilômetros que já estão prontos. Investimento de mais de 25 milhões do governo do Estado nessa importante rodovia que liga e conecta o Jequitinhonha ao Vale do Mucuri, a região central do Estado, o norte de Minas até o norte de São Paulo. Essa rodovia que já está recebendo a fase final de recapiamento do asfalto. Em breve, vamos começar a sinalização para que possamos, ainda esse ano, inaugurar e entregar essa obra a toda a população do nosso querido Vale do Jequitinhonha. Ah, sim! Vamos aguardar as obras para aplaudir aqui. Tratou bem o Jequitinhonha e o Mucuri, recebe meu aplauso aqui. Vamos aguardar.